Você é idiota, hein? É. Vamos lá, amigão. Como é, cara? Eu não trabalho na Globo, malucão. Mas é um, né? Ai, meu Deus, não parou. Vamos nessa. Vamos lá. Bom, eu quero agradecer. Vamos lá. Você tá rindo ou vai infartar? Avisa a gente, eu tenho medo. Pode tocar o traje, não vou agradecer nada. Vamos nessa. Da Daniele ouviu. Vamos nessa. Vamos nessa... Transcrição e Legendas Pedro Negri